Meio dia 15, vamos voltar para Brasília para destrinchar um pouco mais os anúncios do governo federal a respeito do Plano Safra. O João Pedro Melo está aqui com a gente, Lula fez um discurso agora há pouco, uma fala em que trouxe pontos muito importantes, falou de questões relacionadas ao Plano Safra, sobre sustentabilidade, falou sobre invasão de terras e deu uns cutucões também no Bolsonaro e no bolsonarismo, falando sobre os atos do dia 8 de janeiro, falou que não há mais esse espaço para autoritarismo, para a ditadura no Brasil, falou que é um momento de amor e não de ódio, o João Pedro Melo está acompanhando, vai contar para a gente, fala João, boa tarde. Renan, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando, a gente teve o anúncio agora há pouco do Plano Safra que promete, segundo o governo federal, ser um dos maiores dos últimos tempos, esse plano que hoje teve um valor de aproximadamente R$ 365 bilhões sendo anunciados e amanhã, com relação à agricultura familiar, teremos mais R$ 75 bilhões sendo anunciados. No total, mais ou menos R$ 410 bilhões em financiamentos para os produtores rurais, aí depois do anúncio de amanhã, contemplando tanto os grandes, médios e pequenos produtores. Bom, nessa etapa de hoje, a gente teve esse anúncio aí para as empresas ou num caráter industrial e a gente teve o presidente Lula falando nesse último momento da cerimônia. Como você disse, criticou bastante o bolsonarismo, criticou bastante a falta de investimentos em programas de combate à fome ou em programas que garantam a segurança alimentar. Falou a respeito de questões do crescimento, que o crescimento depende de investimentos em educação, obviamente investimentos em alimentação e também no combate à fome. Bom, do total de recursos disponibilizados para a agricultura empresarial, R$ 273 bilhões vão ser destinados ao custeio e à comercialização. Isso representa uma alta de 26% em relação ao Plano Safra do ano passado, que valeu até o início de junho desse ano. R$ 93 bilhões vão ser para investimentos, representando também uma alta de 28%. Ainda nessa cerimônia, a gente teve a fala do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que falou sobre diversos assuntos. O principal deles foi a retomada da exportação de carne brasileira para a China. Destacou que essa questão estava suspensa desde fevereiro por conta dos casos da vaca louca e que hoje foi feito esse anúncio pela China de retomada dessa exportação. Diz que isso vai injetar mais ou menos R$ 3 bilhões na economia do país. Em outro momento, pediu licença do cargo de ministro, se a gente pode dizer isso nessa cerimônia, para falar como senador da República. E aí falou o seguinte, que é o momento do Senado convocar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para que ele explique qual é a relação dele com o país. principalmente porque tem mantido a taxa de juros, ou a Selic, em cerca de 13,75% por ano. E aí Carlos Fávaro foi além nesse cutucão. Disse que Roberto Campos Neto precisa destacar ou explicar o porquê não está comprometido com o combate à fome, não está comprometido com a segurança alimentar da população e não estaria comprometido com outros temas que são de interesse do país. Lembrando, todas essas falas foram feitas pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, aqui na cerimônia de lançamento do Plano Safra. Como a gente falou, há expectativa agora também para o lançamento do Plano Safra para a Agricultura Familiar, lançamento esse que está marcado para amanhã, e vai também contar com a presença do presidente Lula, assim como também do ministro Paulo Teixeira. Cerimônia que também deve acontecer às 10 horas da manhã, aqui nesse mesmo local. E aí E aí Vamos lá.